Eu li, mas já passou, tranquilo. Como é que você vê essa queda em Redimento Goiás? Então, vai explicar, né, cara? O time tava jogando super bem agora. Bola pra frente, vamos lá, ver o que é que vai acontecer. Obrigado, doutor Van Der Van. Olha aqui o Vanderlaan Alcântara. Vanderlaan, ele deixa aqui o gramado aqui. Não é mesmo? O que aconteceu, Vanderlaan? Não, eu não via o que aconteceu ali. Eu tava na tribuna, passei por aqui, não via confusão. Depois, sobre o time, a gente comenta, né? Mas, por enquanto, é confusão ali, eu não vi. Como é que você vê essa oscilação? Ei, Vanderlaan, como é que você vê essa oscilação do Goiás no campeonato? Essa queda em Redimento Goiás? Como é que é? Essa queda em Redimento Goiás no campeonato, como é que você vê? Ah, isso a gente tem que analisar. Cabeça quente, talvez a gente fale besteira. Mas eu te falo um negócio. Sabe, a gente teve a reunião. E eu alertei, não só o nosso Conselho Liberativo, e o Conselho Fiscal, mas também a direção do nosso senhor, que é o Luciano. Nosso time, nossa equipe, o Goiás tem que rever tudo o que tá acontecendo nessa administração. Porque o Goiás tá parecendo aqueles times que tem dono. Certo? Então, vão repensar, nós vamos reunir, essa semana cabeça fria, e decidir que do jeito que tá, não pode ficar. Você é favorável ao zonar de cair? Não, por enquanto eu não posso falar. Eu não posso falar cabeça fria. Você tá na hora de mudança, Wanderlano? Como? Você acha que tá na hora de mudança? Olha, é difícil eu falar nesse momento. Muito difícil. Mas eu tenho que falar o seguinte. Tem que reunir a cúpula que administra, que é responsável pelo Goiás, e tomar alguma decisão. Porque o Goiás tem dono. O Goiás tem dono. Certo? E o reflexo que tá sendo, parece com um time que não tem dono. Aí o Wanderlano, rapaz, passando novamente no microfone da Band News, das Férias Esporte. Desculpa aí, Paulo Massade, mas o clima tenso aqui, junto à direção do Goiás.